Eu comecei primeiro uma vida muito difícil. Quando eu me casei, levei alguma coisinha, não tinha uma casa de morar, fui alugar. Minha mulher já foi ser professora e eu motorista de ônibus, trabalhava para os outros. Então a gente começou uma vida assim. Deus abençoou que foi chegando o tempo, a gente foi fazendo as economias, aí eu já comprei uma terrinha, comprei essa terrinha, aí eu já arrumei umas duas raquinhas, já joguei lá dentro, comecei a tirar esse leitinho e aí foi rendendo a coisinha, graças a Deus por isso. No começo do meu trabalho, o produto do queijo, eu morava na outra fazenda lá em cima, em Cruzeiro do Sul, município de Curuçu, essa fazenda, eu tirava o leite lá para vender. E aí chegou um tempo, há vinte e oito anos aí atrás, vinte e sete, vinte e oito anos, esse comprador de leite falou comigo que ia parar de comprar o leite porque ele não estava tendo saída com o queijo dele. O queijo estava ficando muito no freezer, não estava tendo saída. Aí ele me fez uma pergunta se eu queria comprar esse queijo na mão dele para me receber leite. Aí como eu tirava um leitinho para a gente ter o sustento da vida, fazer a feira, aí eu resolvi comprar queijo na mão dele e fui para Vitória do Espírito Santo. Aí eu trabalhando com esse queijo, lá já vendendo queijo, eu resolvi a fazer meu próprio queijo e temos uma história muito bonita e começamos bem debaixo, a partir do momento tivemos assim dias difíceis, mas hoje graças a Deus somos independentes e ao meu esposo só tem que agradecer, porque ele é um homem de força, de coragem, é batalhador, bem debaixo, é uma família, nossa família bem debaixo, é uma família que lutou muito para chegar onde estamos, né? Então às vezes a gente conta a nossa história, é uma história de vida. Eu não esqueço quando nós casamos, ele falou assim, eu tenho o dinheiro da feira, mas eu acho que eu não vou fazer a feira, eu tô querendo comprar um móvel. E aí comprou esse móvel e fez a feira fiada. E hoje nós só temos que agradecer porque nós temos a nossa independência. O Senar apareceu pra gente, a veterinária, a Thalita e o Ian, o pessoal envolvido na parte técnica do Senar. E aí eu me trouxei no Senar, hoje eu tenho o meu selo de qualidade e o Senar me deu todo apoio, tá dando todo apoio. E aí o é o seguinte, então a gente criou aquele gosto. E hoje a vida tá melhor através do Senar. A história do seu Josué, o famoso careca, né? É muito interessante porque ele já produz o queijo há mais de 20 anos. Só que sempre na ilegalidade. Ele pegava os produtos aqui e ia vender em outro estado. Nós começamos a atender o o senhor Josué aqui na propriedade há mais ou menos um ano e meio através do Ateg Agroindústria. E de lá pra cá a gente tem vindo uma evolução muito grande, tanto na parte de gestão quanto na parte técnica do laticínio. O objetivo do Ateg é acompanhar o produtor na parte de orientação técnica, de melhoramento, de boas práticas, na parte da legalização da agroindústria e também na parte gerencial. Tenho meu filho, graças a Deus, hoje está terminando medicina na Bolívia. Tenho minha filha formada em enfermagem. Meu filho, Luan, é o meu sucessor. Eu me chamo Luan, hoje eu faço parte. Sou praticamente proprietário lá de Sino Rios, né? Eu venho do meu pai. Já venho há muitos anos. Hoje nós estamos no mercado desde uns 26 a 27 anos e desde 2012, eu venho junto com ele. desde pai pra filho, né? E aí eu tenho que seguir o meu pai, o exemplo dele, que foi um batalhador desde o início, juntamente com minha mãe também. Estou com o Senar e estou gostando e vamos crescer mais, né? Com o Senar. Tchau. 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 Tchau.